Olá pessoal, como é que vai isso? Aqui fala o Dinoomics e hoje trago uma coisinha bem melhor, não é? Mil subs, o vídeo comemorativo das mil subs, que é uma meta que eu queria, naturalmente. E que cheguei lá. Tenho-vos a agradecer muito por isso, e por isso mesmo, muito, muito obrigado aos subscritores e ao pessoal que constantemente vai lá meter comentários, bons comentários, que dão uns likes, que adicionam os favoritos, é graças a vós que eu consegui atingir as mil subs. Como tal, é a primeira vez que eu mostro o meu trombeiro aqui no Youtube, espetacular. E hoje, em vez de fazer um vídeo de Battlefield 3, vou-vos mostrar outra coisa, uma coisa que eu adoro muito fazer, uma coisa que agita muito a minha namorada, se calhar é por isso que eu gostaria de fazer, e espero bem que ela não beija este vídeo, porque senão vou-me enterrar. Mas pronto, antes de passar para isso, queria só dizer aqui uns agradecimentos. Não vou dizer nomes, porque eu sei que me vou esquecer. Vou só dizer um nome em particular, que é o Protoe, porque foi a pessoa que mais me ajudou ao longo deste caminho, até às mil de subs, e é o único nome que eu vou mencionar, de resto não vou dizer mais ninguém, porque eu sei que começava aqui a dizer nomes e depois esquecia-me. Vocês sabem quem são, o pessoal que joga comigo, e o pessoal com quem eu gosto de jogar. Vou dizer só mais um, que é esse grande maluco do Kamikaze, que ele não me ajudou a ter subs, não necessariamente, mas é uma pessoa com quem eu adoro jogar, e só mandar um abraço para ele, aproveito, e dar um aviso que quem jogar com ele, não façam spawn no Kamikaze, ok? Porque morro pela série. Pronto, fora isso, vamos passar ao importante, aquilo que eu vos queria mostrar, uma coisinha diferente do Battlefield, o meu segundo passatempo, além do Battlefield, e é uma coisa que eu adoro fazer, por isso, mais uma vez, muito obrigado pelos meus subs, e espero que gostem do que vêm em si. Tchau, tchau. 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 Tchau.